Olá amigos do YouTube, hoje em dia para vocês mais um vídeo de atualização do Subway Surfers essa vez aqui a atualização de Nova York novamente a primeira atualização de World Tour do jogo foi em Nova York foi quando eu comecei a jogar o game naquela época lá no começo de 2013 e agora voltando para Nova York mas com algumas coisas a mais né como por exemplo personagem tá com roupa diferente você pode comprar uma roupa secundária aqui para o Tony que eu não curti muito mas eu comprei ele aqui para ter ele na minha lista de personagens você como de padrão também sempre tem né o jogo tem a prancha que eu gostei aí da estampa dela da estátua da liberdade eu comprei também que era 50 mil moedas eu tô com muita moeda ali então se eu gosto um pouquinho agora eu já tô comprando os personagens são três caçadas semanais que a gente vai ter então é mais uma atualização aí que vai ser bem rápida aí em menos de um mês a gente vai tá trocando de atualização de novo e vamos lá para o gameplay então já para vocês verem como ela está já tem um vídeo dela no canal da primeira vez que teve atualização de Nova York é só conferir o meu primeiro vídeo de Subway Surfers não tá escrito como atualização de Nova York ou coisa assim no título porque naquela época eu não tava fazendo série eu nem pensava em fazer série do Subway ainda eu tava no início das minhas primeiras experiências aí com o jogo né um tempo depois que eu decidi por fazer série porque vocês me apoiaram bastante bom como eu tava falando tem novidades com relação àquela atualização de 2013 porque essa aqui você tem aquele pula-pula, você tem roupa pro personagem, você tem caçada semanal naquela época não tinha nem caçada semanal pra você que tá vendo esse vídeo aqui que talvez seja novato aí começou há poucos meses no Subway Surfers pois é, muitos dos recursos que o Subway tem hoje ele não tinha antigamente ele com o passar do tempo foi atualizando assim como a maioria dos jogos móveis hoje em dia os jogos aí pra smartphone e tablet eles às vezes começam bem simplesinhos e tal e com o passar do tempo vão ganhando novos recursos, novos itens e mais conteúdo como é o caso aqui do Subway Surfers né bom, uma coisa que eu queria esclarecer também que com certeza vai ter gente curiosa é se saiu pra Lumias com 512 MB de memória RAM infelizmente não galera, nenhuma notícia com relação a isso nenhuma notícia mesmo a produtora do jogo não tá nem se pronunciando com relação a essa conversão aí do jogo né pra rodar em aparelhos com Windows Phone que tenha 512 de memória RAM o que é bem triste né, porque eu queria que todo mundo todos os meus inscritos, também tem minha namorada meu irmão que tem aparelhos com 512 de RAM queria que todo mundo pudesse estar jogando mas ela não tá dando nenhuma notícia então eu recomendo pra vocês que nem aguardem sabe, pode ser que saia, pode ser que não saia não tem nenhuma notícia mesmo ela só tinha falado há um bom tempo atrás que ia tentar fazer né ó que bacana essa parte aqui em cima dos táxis mas então, o que eu ia falar pra vocês é que não crie esperança simplesmente fique de boa, sabe pode ser que saia, pode ser que não saia então eu já falo pra vocês pra não ficar me cobrando o tempo inteiro também porque quando eu tiver alguma notícia nova eu vou falar pra vocês, então não me esquece de acompanhar pelo Twitter tá na descrição do vídeo aí porque se sair pra 512 de RAM pode ter certeza cara que minutos depois que sair pra 512 de RAM se sair né eu vou postar no Twitter vou depois fazer um vídeo mas me acompanha pelo Twitter que tá na descrição do vídeo porque eu sempre tô postando coisa no Twitter então quem me acompanha por lá fica sabendo das coisas bem antes do que quem acompanha só pelo canal tá mas bom, então enquanto eu tava comentando esse monte de coisa pra vocês aqui vocês já viram como tá a atualização não quis explicar muito sobre cenário porque como eu falei eu já mostrei esse cenário aqui num vídeo aí de um ano atrás espero que vocês sejam gostado do vídeo se gostou não esquece de deixar o seu gostei se você vai ver esse vídeo aqui não tá inscrito no canal se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo novo sempre tem vídeos de Subway Surfers Windows Phone, Android então se inscreve pra não perder nada meu Twitter e Instagram como eu já mencionei estão na descrição do vídeo não esquece de me acompanhar por lá isso é galera eu vou ficando por aqui um abração a todos e até o próximo vídeo fui! Fui!